A Lili San Pedro está aqui no Costão do Santinho, hoje fazendo o shooting da primeira coleção, que é a Resort, que foi inspirada em Bahamas. A gente usou cores bem vivas, que refletem a arquitetura, o povo, pôr do sol, a natureza de Bahamas. E usamos também aviamentos dourados, que refletem a riqueza toda do país. E a gente escolheu aqui, que é um hotel maravilhoso, o dia está lindo, as fotos estão saindo super bem, o fotógrafo é muito bom, a modelo também, então isso tudo com certeza está ajudando e vai valorizar muito mais a marca. Eu fui carinhosamente convidado pela própria Lili, a filha dela, a Cat, que são as proprietárias da marca. Lugar lindo, maravilhoso, o sol, o dia está perfeito, não tem uma nuvem no céu. A modelo também é muito boa, está desenvolvendo super bem as fotos. O estilo das fotos é para ser bem natural, com uma pegada um pouco mais fashion também. Daqui a pouco a gente vai para a piscina, a gente vai tentar trabalhar ali o fundo infinito da piscina, para fazer o lookbook, então a ideia é justamente fazer um lookbook um pouco diferente do tradicional, que seriam as fotos sempre da modelo em pé. A intenção é fazer ela sentada na beira da piscina infinito, junto com o mar de fundo. E vamos ver como vai ficar esse resultado. A convite da Lili San Pedro, estou aqui no Costando Sorrentino Resort, para fazer a maquiagem, a produção da modelo, deixar um pouco mais glamuroso o que merece a marca, para dar um pouco mais de brilho e toque na elegância dos modelos. Espero que gostem. Em nome da marca Lili San Pedro, estou aqui fazendo essas fotos no Resort Costão de Santinhos, está sendo maravilhoso, muito agradável trabalhar com todo mundo. Os biquinis são maravilhosos e com certeza vai ser uma marca de muito sucesso. Lili San Pedro, está sendo maravilhoso, muito agradável trabalhar com todo mundo. Lili San Pedro, está sendo maravilhoso, muito agradável trabalhar com todo mundo.